Beleza galera, sejam bem-vindos de volta a Batman Arkham Knight E dessa vez aqui na tela inicial, porque tivemos problemas técnicos Quem acompanhou o Castlevania Lords of Shadow, que foi o jogo que eu fiz antes desse Lembra que, pode lembrar ou pode não lembrar, que no começo dava uns probleminhas O arquivo corrompia, eu tinha que jogar a fase de novo E depois de um tempo, ficou muito tempo sem fazer isso E agora aconteceu de novo né Então o que eu tive que fazer? Como eu já joguei né, não tem como voltar atrás no save, salvo automático Eu tive que jogar tudo de novo Então o que eu fiz? Eu abri um save novo e rushei até a parte que eu joguei no arquivo que corrompeu E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje né Eu vou estar continuando Eu não vou ter as mesmas melhorias Eu não vou ter feito algumas missões secundárias Porque como é parte da história principal, foi só rushar na missão principal e boa Bom, então explicações dadas Vamos lá então E agora eu tô com um esqueminha novo né Tô gravando em outro formato pra ver se para de corromper o arquivo Porque não tem condições mesmo Eu fiz de tudo Tentei converter, mas não deu certo Porque os programas de conversão eram todos pagos E aí não dava certo E no programa que era gratuito, ele não conseguiu ler também Pra abrir, pra assistir, abre normal, abre tranquilaço Mas pra... É... como é que se diz Pra... Pra editar, pra abrir, não vai nem a pau Bom, então é mais ou menos aqui onde eu tava No jogo normal mesmo Onde vocês estavam acompanhando né, no save normal Descendo aqui Ó, descendo aqui É só seguir por aqui ó Que você vai seguir o rastro do... do pneu É isso né É isso Eu vou tentar voltar porque eu vou voltar lá na ponte, eu acho Cadê? Tem uns tanques pra destruir, mas eu vou deixar pra lá Só se eles entrarem na frente Que eu vou tá destruindo Bom, voltar pra ponte né Olha, tá dando uma quedinha de frames Mas... sei lá Não sei se é por causa do... Ah, tem um bombeiro ali embaixo Vocês estão ligados Bom, vamos lá então Vocês podem ver né, ali em cima Tem coisas que eu não peguei ainda Mas nem vou pegar Só vou... só vou fazer agora O que eu fiz no arquivo que ficou corrompido E foi a missão principal Eu saí andando, ó Tem esse tanque aqui Curei ele Beleza Não sei porquê Tá dando uma quedinha de quadro Tá dando uma quedinha de quadro Não sei porquê Não sei se é porquê Antes eu gravava em AVI AVI é um arquivo pesado Fica pesadão Cada arquivo tinha por volta De 20 GB De tamanho E... Agora eu mudei pra MP4 Que é consideravelmente menor Mas... Bem Vamos lá então Tá dando essa queda de frame Eu não sei se é por causa disso A gente vai descobrir depois Vamos lá então né Colocar o vírus nessa bomba Essa bomba aqui não tem nem como você perder né Porque tá... Tá bem no meio do caminho Ture uns tanques aqui Ae Ae Entrei nessa missão aqui Porque ele é problema Problema demais Tá bom Destruído Desce pra trás Beleza Beleza Nossa missão de volta Olha só, manobrando, manobrando Tá manobrante Ó, não consegui Ah, caramba Tô sofrendo aqui Ah, droga É, tá sendo muito ruim isso aqui Péssimo, na verdade, aí já era Enviei, God Mais três ainda, beleza Essa daqui Tô meio, tio, tô meio puto, mano, ainda Ah, por que aconteceu isso? Eu fiz de tudo pra recuperar o arquivo, mas não deu certo Bom, beleza Tomei dano pra caramba Provavelmente uma das minhas piores performances Combate-tank Obrigado, Alfred Sempre posso contar com você pra me animar Tá Eu vim de lá, então é pra cá Beleza Então, essa daí é a bomba número Número quatro, se eu não me engano Beleza, chegamos Beleza, hora de investigar Galera, aqui a gente ativa o modo detetive E vamos fazer uma investigação parecida com aquelas que a gente tem no Arkham Origins Que se tem uma coisa que é boa naquele jogo, são as investigações O carro desviou numa pista vazia Por quê? Parece que o motorista não usava cinto de segurança Tenho que encontrar o corpo Bom, galera, então usem cinto de segurança, senão é isso que acontece se você se acidentar Bom, pra andar pela cena do crime, eu vou... Olha, tá dando umas quedas de frame Não tá legal isso aqui Bom, pra investigar, eu vou tá saindo do modo Tá bom, Batman, é isso aí que a gente tem que fazer Porque no modo investigação não tem como correr Então você sai do modo investigação, corre e entra de volta A porta foi destruída durante o acidente Se eu descobrir onde parou Posso determinar exatamente o que aconteceu Beleza, a porta voou pra cá Olha só, velho, essas quedas de quadro Não tá legal isso Mas deve ser do jogo isso aí Não vai ser... As dobradiças ainda estão inteiras A porta deve ter sido aberta antes de você A oráculo escapou Preciso examinar a reconstrução Identificar onde ela saiu Não vai ser do novo formato Porque eu gravei umas coisas do próprio Batman no novo formato Deve ser porque eu dei alt-tab no negócio Deu um probleminha antes de eu começar a gravar Eu dei alt-tab, daí ele fica todo cagado Bom, vamos rever a reconstrução então, né A gente usa os botões, os gatilhos, certo? Bom, vamos lá Fazer a reconstrução, o carro veio Vamos ver onde ela caiu agora Que foi nessas madeirinhas aqui Beleza, então a oráculo escapou do veículo antes da batida Como o Batman disse Mas ela não consegue andar, né Então não conseguiu fugir Ponto de impacto, bem do lado da cabeça O calibre da arma é o mesmo da pistola do Cavaleiro de Arca A trajetória e velocidade de impacto indica um atirador da mesma altura A essa distância não teria errado Foi um aviso Deixei passar alguma coisa O oráculo sabia que não poderia escapar Mas causou esse acidente por algum motivo Ela deve ter fechado uma pista Bom, então é isso que o Batman falou A gente volta um pouco a reconstrução E vai ter um momento que a oráculo vai jogar um Vai jogar alguma coisa embaixo dessa caixa E é o momento que dá pra gente detectar Senhor Raiden? Lucius, o oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente Descibre os dados para descobrir a localização do Cavaleiro de Arca Hum, esse tipo de coisa é especialidade da Srta. Gordon Virei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto Alfred, preciso de uma atualização nos procurados de Gotham Um momento, senhor Isso, aqueles dois estão chegando Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol Parece ter sido criminoso, senhor A energia do prédio foi cortada Desativando o sistema de extinção de incêndio Acho prudente ir investigar Bom, então agora temos novas missões secundárias Sendo elas... Ó, repara, eu não fiz nem a primeira missão do Charada Nem a primeira de nada Então, temos o que? Temos a nova missão Herdeiro do Capuz Que é a missão que envolve o Azrael Que é aquele guerreiro misterioso que a gente encontrou em Batman, Arkham City Certo? E temos também Gotham em Chamas Que acabou de aparecer aqui Gotham em Chamas é uma missão de incêndio, né? Que envolve o Vagalume Que é um inimigo que foi um dos inimigos principais de Arkham Origins Bom, vamos escolher a missão aqui No arquivo corrompido eu não fiz nenhuma missão secundária Fui direto pra missão principal Ai! Caramba! Deu uma queda de frame e perdi o controle do carro Ele não pega a gente! Nossa! Olha isso! Ai meu Deus! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá na cola com ele! Nossa, mano, tá muito ruinzinho, cara Olha só o bagulho brotando O que vocês fizeram com ele? Cadê? Não sei se você já percebeu, mas isso não vai terminar bem pra você Como assim? Eu acho que você bateu muito forte na cabeça dele Quero dizer que você está próximo para esse seu traseiro fedido e patético Vocês vão me matar? Ah, é... Ah, é ali, ó. Bem ali. Ali, bem naquela posição ali, ó, tem uns bombeiros. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Bem aqui na frente. Eu não vou chegar mais perto pra identificar... Opa, celular. Não tá no silencioso. Eu não cheguei mais perto pra identificar porque vai ficar muito fora de mão pra mim. Mas tá ali. Beleza, vamos lá, então. Essa queda de quadros... Nossa, cara, me deixa muito bolado, velho. Mas é culpa do jogo. O jogo faz isso, às vezes. Aqui tem uns bombeiros. Então, se vocês estiverem procurando... Tem um aqui perto da Torre Wayne. Bom, vamos continuar subindo, então. Vamos ignorar por enquanto. Lembrando que depois eu vou fazer tudo de uma vez, num vídeo só. Beleza, chegamos. Não, não chegamos. Não, não chegamos, não. É mais alto ainda. Não, não, é... Chegamos sim. Cadê? É aqui, ó. Vê que eu tava do lado errado do negócio. Então, vamos vir aqui nessa... Nessa beirada aqui. Aí, ó. A gente quer o caos. Escapando aí não vale nada, mano. Tudo anarquista. Tudo anarquista, taxista, eletricista. Bom, chegamos na Torre Wayne. Vamos abrir da porta tinta. Senhor Wayne, fico feliz por ver. Suas vestes não são adequadas para entrar pela entrada principal. Terminou de decodificar? Completamente. Todas as transmissões de rádio recentes da milícia e as coordenadas correspondentes já estão no seu computador. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do Cavaleiro de Arkham. E determinar a localização da sua última transmissão. Belezura. Aqui é o escritório do Sr. Wayne. O Coringa tá ali. Se você chegar perto dele, vai ter um diálogo. Mas eu não sei se eu quero chegar lá. Bom, comentar sobre aqui. Aqui nessa estátua, eu tenho um segredo, igual da Torre do Relógio. Vai abrir algumas cápsulas aqui, ó. Nessas circunferências, vai abrir algumas cápsulas. E vai ter... Oh, caramba. Eu tenho uma interação especial com o Lucius. Aqui na Secretária Eletrônica, logo ali na frente. Dá pra você interagir também, ouvir algumas mensagens pessoais pra Bruce Wayne. E aqui temos o quadro da família, que é a resposta pra uma das charadas do charado. Então, vamos fazer o que eu vim fazer aqui. Mais tarde eu interajo com essas coisas, porque agora eu tô... Admiti que eu tô um pouco tiltado. Tô tentando chegar o mais rápido possível na parte que eu parei. Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Bajlão Mori, esta noite. Examinando comunicações pra achar a voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do cavaleiro vem da rede de túneis de Miyakami. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Beleza. Agora a gente tem uma das opções que eles nos dão. Não se preocupem. Não importa o que vocês escolherem, dá pra pegar a outra opção que não foi escolhida mais pra frente. Então a gente tem o gerador de armas, que libera uma terceira barrinha especial. E temos o vírus de CPU, que hackeia os drones e fazem eles trabalhar pra gente. Eu vou estar pegando o vírus. Beleza, Lúcio. Obrigadão. Beleza. Vamos lá então, ir pra onde temos que ir. Já vou descer na rua aqui e pegar meu tanque. Meu tanque, meu batimóvel. Tá, pra onde que eu vou, mano? O GPS às vezes fica doidão. Essa queda de quadro tá me incomodando porque, olha, olha, olha só, olha, olha só. NA jogo. Beleza. Usar meu especial aqui porque tem um... É legal quando isso acontece. Às vezes eles mesmos se acertam. É muito, muito bom. Bom, como eu tava falando... Nossa, olha só isso, que beleza. Lembranças de Batman Arkham Origins, hein? Pensa num jogo bugado. Bugava toda hora aquele trem. Bom, beleza. Esse é o último. Como eu tava falando do especial, né? Usar o especial nos tanques que atiram três tiros de uma vez. Por quê? Porque são tanques mais fortes, né? Alfred, estão na guarda do Bruno. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Beleza. Vamos entrar aqui. Bora entrar no esgoto, porque o esgoto é top. Temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha doença, parece que eles me isolaram do sistema. Devem saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito de entrar. Bom, já encontrei, na verdade, né? Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando pra mim. E é importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalha em cima da cura. Beleza. Não vamos preocupar o Robin. Não agora. Morcego! Um toque meu em você? Não consigo entender por que não contou pra ele. Um chique mistérico do tipo. Caramba. Ah. Beleza, então. Entrar na gradinha. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara, tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela até tivesse sido sequestrada. Lançador de cabo. Vou pegar o batarangue de controle remoto agora, porque a gente tem que acertar um botão com precisão. E a gente manda ele por aqui. Novamente, lançador de cabo, pra gente poder entrar naquela portinha ali. Eles são uns azarados, morceguinho. Como eu e você. Pera que eles vão ser separados, graças a sua cruzada. Novamente, batarangue de controle remoto. Dessa vez, nesse espaço aqui. Não se preocupem com esse... Não se preocupem nessa parte que acabamos de passar, porque não tem troféus ali. Mas tem um aqui na frente. Identificar eles. Ok, aqui tem vários tanques, então... Em hipótese alguma, desça lá embaixo, porque é a morte certa. O que a gente faz, então? Vai na cautela, bem na maciota, pra chegar no portão, na alavanca que abre o portão. Bom, chegamos aqui, onde é o nosso destino. Aí, injusto, hein? Ah, não, 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 não. Você não vai a lugar nenhum, velhinho. Reforçado, revestido com titânio, blindado, bacana. A não ser que você saiba... Exatamente, onde atirar. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe, roda. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre pra ele o que acontece enquanto mexe com a minha cidade. Agora é o momento de pensar rápido, hein? Não vai passar por mim! Amigão, eu já passei. Bom, Brutamontes, o método de enfrentar, a tordoa e depois senta o dedo. Aí, usar meu combo takedown pra acabar com o ninja. E já errei, já errei o fluxo. Show! Tá, trazer a luta um pouco pra cá, né? Porque aqui é onde está os interagíveis. Aí, a gente interage com as coisas e é insta-kill nos inimigos. Ah, eu estava com tanta pressa que eu não peguei nem o... Nem o... A carga elétrica remota. Então, não dá pra usar ela aqui no momento. Acabou? Não acabou nada. Tem uma galera aqui ainda. Tem até um médico. Esse fluxo não está nada legal. Eu já fiz melhor. Mas... Entendeu? Ah, droga. Porque reviveu o carinha. Acabou com esse cara aqui. Só tem um movimento simples, cara. Não dá pra tentar nada muito complexo, não. Opa, caramba. Tem essa parte do tanque aí. Quando você acabar com todo mundo... E já era. Quando... A gente já tiver meio que acabado com todos os carinhas, vai aparecer esse tanque aí. Até porque o Cavaleiro de Arca não sabe brincar, né? Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui. Que tipo de aspirante é super... Pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam deter o Batman. Bom, então, beleza. Portinha de madeira. Dá pra gente destruir com os nossos armamentos. Aí. Opa! O Batman está aqui. Será que ele destruiu o Brilhinho? O God. Vira, vira pra mim. Aê, ó. Esse aqui não vai ter como, porque ele... Não tem como acertar o ponto fraco dele. Tranquilo lá. Tranquilo, 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 tranquilo. Demais. Vamos torcer para que as divinas Gordon estejam com ele. Abri a porta aqui. Quando abrir essa porta vai ter um save. Estou torcendo para esse arquivo não corromper, mano. Estou torcendo muito mesmo, cara. Porque se corromper... Eu vou ter que rushar tudo de novo, mano. Bom, beleza. Persecção. Persecção é show. Perfeito para cair o FPS. O jogo está todo cagado. Olha isso, olha isso. Meu amigo. Tudo bem. A gente chega perto com o Jato. Se a gente bater por trás também, também dá dano. E aí é show. Olha isso. Está horrível, galera. Eu sei. Está muito ruim. Mas eu estou fazendo isso para dar tempo de sair vídeo a tempo. E não atrasar vídeo nenhum. Olha isso. O ruim não é nem o FPS cair. É que eu perco o controle. Dá um lag nos controles. E... Tipo, eu aperto o botão e acontece dois segundos depois. Dá um dash aqui. Dá um dash porque bater atrás também dá dano. Olha isso. Eu não queria fazer esse drift todo cagado aí. O negócio fez sozinho. Olha isso, cara. Eu não consigo controlar o carro direito. Tá, beleza. Foi de propósito. Eu queria pegar ele de frente. Beleza. Agora é só esperar o soldadinho... Meu Deus do céu. Esperar o soldado sair para dar uma interrogada. Que é o cavaleiro de Arkham. Mas saberá onde eu posso encontrá-lo. Que é uma interrogada show. Como se sente? Por ter perseguido o cara errado. Onde está o cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele. Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Bárbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o cavaleiro vai fazer com ela? O que você está fazendo? Não! Não pode fazer isso! Aqui é só acelerar, gente. Pode... Pode... É... Como se diz? Apertar o botão de acelerar sem dó. Onde ele está? Ele foi ao encontro do homenzinho, o pinguim. Ele emprestou os esconderijos para o ataque. O cavaleiro vai pagar pelos serviços dele. É isso aí! Eu só sei disso! Bom, eu não sei se tem como realmente matar esse cara, mas, né... A vontade de tentar é muito alta no momento. Tem que confessar. Para! Por favor! Eu lembro! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado! Aí o cara fez Fisk, né? Mandou bem no inglês. Alfred! Preciso que descubra tudo que puder sobre North Refrigeration. Bate, Alfred! Posso perguntar o motivo? O pinguim está fornecendo armas para o cavaleiro de arco. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar a Bárbara. Pare-se imediatamente, senhor. O senhor Fox está tentando estar em contato com o senhor. Lúcio. Senhor Wayne, a nova melhoria do batmóvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Beleza, então. A melhoria do carro está pronta. Vocês podem até ouvir o grito, né, do morcego humano. Bom, então a melhoria está pronta, né? Foi basicamente isso que eu fiz no arquivo corrompido, só que ficou bem melhor, né? Aqui não ficou tão bom, mas fazer o que, né? Desculpem aí pelo incômodo, né? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar das dificuldades. Comente se quiser. Avalie se quiser. Se você estiver até aqui, meu, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. E aí Obrigado.